O programa Acima de Tudo Amor vai mostrar para o Brasil inteiro hoje um orgulho que nós estamos retribuindo o carinho, o amor que a escola que formou simplesmente o Paulo Prata e a doutora Sila Duarte Prata, os dois médicos que fizeram o Hospital do Amor, esses dois nomes representam uma origem, um conhecimento que nasceu na maior escola e até hoje a melhor escola de ensino de medicina no país, simplesmente nós estamos falando da USP em São Paulo, que até hoje, sem dúvida nenhuma, é o espelho e a formação do que há de melhor ensino em ciência, em saúde nesse país. Simplesmente eu estou com dois personagens aqui que representam exatamente o meu pai, representam aquele homem que se formou com conhecimento e sabedoria para tratar todas as pessoas iguais e para fazer a medicina, que é a medicina humanista, a medicina de amor. E simplesmente eu quero apresentar para vocês o doutor Pinhata, que está aqui à minha direita, que é um idealista, humanista, um homem que está na gestão de fazer com que essa faculdade se atualize e sirva não só na concepção da conhecimento e da sabedoria, mas como da tecnologia. E estou à minha esquerda, o doutor Everson, que representa essa busca da concepção do direito de uma instituição pública ser igual ou superior a qualquer medicina privada, na concepção do parque tecnológico. Ambos são pessoas que estão buscando atualizar o ensino da USP, atualizar a condição de que o que há de melhor possa ser dado na tecnologia para os alunos que estão fazendo medicina no século XXI. Então, tenho um respeito, uma admiração imensa por eles e ambos fizeram um estudo e descobriram que de todos os médicos que foram doutores em medicina, que fizeram teses, o Paulo Prata tinha uma virtude de ter levado, de ser tão igual a tantos, mas com a virtude de ter praticado essa medicina 100% para o serviço público. O nome dele está aqui na sala mais moderna da USP, que é a sala que tem hoje a videolaboroscopia, tem o robô, tem a medicina robótica. É um salto em tecnologia muito grande que foi proporcionado nessa parceria do Hospital do Amor e o orgulho da USP que nós temos um espelho do que é melhor nesse país. O que significa para o senhor essa fase nova, essa conquista que vocês tiveram em revolucionar, trazendo a videolaboroscopia com o ensino, o robô com o ensino? Como é que o senhor classifica isso? Primeiro, eu acho que eu vou inverter um pouco a ordem e vou falar um pouquinho do professor Paulo Prata. O professor Paulo Prata, na verdade, ele personifica o que nós esperamos hoje de todo esse conjunto de coisas que foi propiciado com a doação do robô pelo Hospital do Amor para nós aqui na Faculdade de Medicina. Isto é uma situação que eu tenho certeza que quando nós colocamos a questão temporal da formação do professor Paulo Prata e hoje, o ano de 2024, nós vemos a extrema necessidade de que nós possamos investir numa ideia mais ampla, que é uma ideia de formação humanística do médico incorporando as tecnologias atuais. Essa formação do médico com tecnologia atual, mas sem um caráter humanista, ela não é o nosso foco. O nosso foco é sempre o caráter humanista trazido por toda a história de vida do professor Paulo Prata, associado hoje à inevitável incorporação tecnológica para que nós possamos trazer para o Brasil uma... Isto aqui não é uma conquista da Faculdade de Medicina. Isto aqui é uma conquista da sociedade brasileira, porque isto vai refletir para a sociedade brasileira na formação de novos médicos, não só da Faculdade de Medicina, inclusive deles, mas uma expansão para o Brasil de uma ideia de que a incorporação tecnológica tem que estar associada a princípios humanistas, a humanização cada vez maior da medicina, com o objetivo de trazer para uma população, independente da classe que esta população representa, independente do seu padrão social, uma visão equânime do que é a medicina do século XXI. Então, eu queria agradecer aqui ao doutor Henrique Prata, sempre lembrando do professor Paulo Prata, da doutora Sila Prata, e falar que este é um passo para nós, neste momento fundamental, para que a gente construa um Brasil, um Brasil que nós desejamos. Também, vocês viram que nós estamos tendo a oportunidade de tirar a essência dos grandes mestres, dos grandes professores dessa casa, que é a USP, e vocês não estão deixando de ter uma aula dos valores, o que é medicina e o que é formar medicina. Doutor Everton, avisa, nós temos um orgulho imenso de saber que somos hoje parceiros nesse entusiasmo, dessa instituição se atualizar no nosso mundo de tecnologia moderna, dessa evolução que está tendo, e muito rápida daqui para frente, e a sua capacidade de enxergar a busca na iniciativa privada, dos recursos para atualizar isso, para fazer com que um serviço público tenha a mesma tecnologia, a mesma capacidade de serviço privado. É um motivo de eu ter muito orgulho de falar que nós comungamos com esses princípios, esses valores. Bem, na verdade, acho que um ponto muito importante a gente lembrar, que um visionário chamado Paulo Prata, seu pai, um professor, docente, ele, há 75 anos atrás, e mais uma vez, com uma ação visionária, ele já se propôs, e de um modo altruísta, de fazer exatamente o oposto aos caminhos que todo mundo fazia. Por causa que desde 1949, quando seu pai formou, todos queriam, sem dúvida nenhuma, focar só em São Paulo, ou na grande São Paulo. Seu pai fez o oposto disso daí. Seu pai, na verdade, com uma ação altruísta, única, ele foi para o interior de São Paulo, depois de ficar muito bem formado, de estar preparado para oferecer o melhor para o paciente ribeirinho, muitas vezes. Paciente que não tinha condições de vir para uma grande São Paulo, se tratar principalmente de uma afecção gravíssima, e muitas vezes ingrata, chamada câncer. Então, seu pai, ele foi o único, e foi, sem dúvida nenhuma, eu posso até falar que ele foi pioneiro nisso, Henrique, no sentido de oferecer o melhor, principalmente na área da cirurgia oncológica, no interior de São Paulo, e, quiçá, no Brasil. E, por esse motivo, eu acho que nós somos estimulados com esse ânimo que ele teve há 75 anos atrás, para nós melhorarmos o que nós podemos melhorar. E, nesse contexto, nós temos que entender, quando nós estamos tratando cirurgias minimamente invasivas, principalmente voltada para a cirurgia oncológica, ela é fundamental. Por quê? Por causa que nós estamos passando por uma fase complicadíssima hoje em dia. Nós estamos, na verdade, com uma incidência de câncer aumentando, e nós estamos com cirurgiões que não estão sendo bem preparados. E, neste ponto, eu acho que, com essa sala extremamente tecnológica, e, principalmente, com a tua ajuda, doando esse magnífico robô prata, nós ficamos extremamente envaidecidos e agradecidos, nós temos a possibilidade de compartilhar com os nossos pares, do Brasil todo, está certo? Puxa, o professor Pinhata muito bem lembrou, que essa sala, ela não é institucional apenas, ela é nacional. Nós estamos, na verdade, com um programa, ou com a possibilidade de um programa, de compartilhar e oferecer aos cirurgiões nacionalmente, através do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Nós estamos, na verdade, por ação do professor Pinhata, que ele já está vendo isso, para nós tentarmos fazer um link com o colégio, para nós fazermos com que o aprendizado que vai ser composto por essa sala vá para todos os nossos cirurgiões nacionais. E isso que é uma coisa importante, nós compartilharmos informação. Bem, vocês assistiram ao depoimento das pessoas que sentiram todos os valores, que estão sentindo a importância dessa grande mudança, nessa medicina desse parque tecnológico novo, que está entrando na USP aqui em São Paulo. E uma coisa importante, na época do meu pai, eu acho que até hoje, 97%, mais ou menos, é isso que vocês me falaram, são imigrados para o serviço privado, porque são muito bem formados, são pessoas de uma formação excessivamente diferenciada. E ainda hoje o mercado que busca muito a referência é como se fizesse um carro de Fórmula 1, você ia buscar o Senna ou o Schumacher, você ia buscar um dos dois. E assim é o que a escola está fazendo hoje, trazendo para cá a capacidade de formar os melhores médicos e na maior parque tecnológico de última geração. E vem vindo muito forte isso. O Hospital do Amor queria dividir esse momento extremamente diferenciado na história da vida do fundador Paulo Prata. É isso que eu queria dividir com vocês. Por acima de tudo o amor O Hospital do Amor, o Hospital do Amor, o Hospital do Amor. Legenda Adriana Zanotto